Seis anos depois do seu último lançamento, a Adele finalmente está prontíssima para lançar um novo álbum de estúdio. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre tudo o que a gente já sabe em relação a esse projeto. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo muito sobre música, falo sobre séries, filmes e assuntos que giram ao redor desse universo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu estou quase chegando aos 40 mil inscritos aqui no YouTube e eu ia ficar muito feliz se você pudesse me ajudar a chegar ainda mais perto dessa meta. Vamos começar falando sobre o título do álbum. Aqui a Adele segue a sua tradição. O álbum vai se chamar 30, em inglês 30. Há algum tempo, a Adele tinha dito que não ia lançar mais álbuns com o título das suas idades. A gente teve o 19, a gente teve o 21, a gente teve o 25. E ela disse que ela gostava muito de trilogias e que então, depois do 25, ela não iria lançar um próximo álbum de idade. Mas ela mudou de ideia. Então ela anunciou esse projeto como representando os 30 anos de idade dela. Eu acho que esse é um álbum que vai refletir as situações, os sentimentos, as dificuldades que ela enfrentou nos seus 30 anos. E essa é a idade que ela tinha quando ela deu início a esse projeto lá no final de 2018, começo de 2019. Hoje ela está com 33 anos, mas esse álbum representa toda essa fase. E sobre o que vai ser o álbum? Qual é o conceito? Quais vão ser os temas abordados pela Adele? A Adele foi casada com o executivo Simon Koneck e eles têm um filho de 9 anos de idade. Mas, em 2019, o relacionamento dos dois chegou ao fim. O divórcio foi concluído agora em 2021, esse ano. Mas, apesar dos apesares, de acordo com a Adele, esse divórcio foi amigável. Os dois passaram a lidar com essa situação da melhor forma possível, para conseguir criar o filho deles em conjunto, em parceria também, da melhor forma possível. Eles são até vizinhos hoje em dia, eles moram na mesma rua, para fazer isso acontecer. Mas é claro que todo esse processo, toda essa situação, acabou virando o tema principal desse álbum. A Adele disse que, com o tempo, esse álbum se tornou uma maneira dela explicar tudo isso, explicar essas coisas para o Ângelo, para o filho dos dois. Porque ele é bastante novo, então tem algumas coisas que ele não consegue compreender. Então, ela pensa nesse álbum como uma maneira de explicar para ele o que aconteceu nesses três anos, nesses três últimos anos, quando ele estiver mais velho. Adele também disse que, nos seus álbuns anteriores, ela sempre costumava colocar a culpa dos seus sentimentos e das suas dores nos seus antigos parceiros, sempre na outra pessoa. Mas que, dessa vez, ela percebeu que, entre aspas, ela era o problema. Ela percebeu que ela tinha a sua parcela de responsabilidade em tudo isso. Não necessariamente culpa, mas responsabilidade. E ela diz também que ela não sabe ao certo se esse é um álbum de divórcio. Se é possível considerar esse álbum como um álbum de divórcio. Se for, é um tipo diferente de álbum de divórcio. É mais ela se divorciando dela mesma e acabando encontrando uma forma de se recompor e de se reencontrar. Recentemente, a Adele revelou a checklist, a lista de faixas do álbum. E eu vou compartilhar o nome de cada uma das faixas que fazem parte desse projeto. E a gente sabe algumas coisas sobre algumas dessas faixas. Então, quando chegar o momento dessas faixas, que a gente tem alguma informação, eu vou compartilhar com vocês quais são as informações que a gente tem. O álbum, ele vai abrir com a faixa Strangers by Nature. Estranhos por Natureza. Logo em seguida, na faixa número 2, a gente tem o primeiro single do álbum. A música Easy On Me. E, curiosamente, essa foi a primeira música que a Adele escreveu pro álbum. Na letra, a Adele fala sobre a sua infância, sobre o fim do seu casamento e sobre as lições que ela aprendeu e até desaprendeu sobre amor, família e perda. Aqui é como se ela estivesse pedindo pra outras pessoas terem calma e paciência com ela. Pedindo pro seu filho, pro seu ex-marido e pra outras pessoas na sua vida que acabaram julgando a decisão que ela tomou. Ela disse também que ela chorou muito compondo e gravando essa faixa. Já a música número 3 do álbum se chama My Little Love. E essa é uma música que ela escreveu depois de uma conversa que ela teve com seu filho Ângelo. Ela disse que ela tava ali conversando com o Ângelo e ele disse pra ela, ele perguntou pra ela Você consegue me ver? Você pode me ver? E ela respondeu algo como, claro, tô te vendo. E a resposta dele foi, porque eu não consigo te ver. Como se ele estivesse dizendo que ele tava percebendo que ela não estava 100% presente ali naquele momento. Então, a Adele foi pro estúdio e escreveu essa música em homenagem ao seu filho. A gente tem um trechinho, a gente sabe um trechinho da letra da música. Em My Little Love, Adele canta o seguinte. My Little Love, meu pequeno amor. I see your eyes. Eu vejo os seus olhos. Widen like an ocean. Enormes como um oceano. Profundos como um oceano. When you look at me, quando você me olha. So full of my emotions. Tão cheio das minhas emoções. De acordo com alguns jornalistas que escutaram essa faixa, as letras são pesadas, existe uma presença forte de cordas e um groove dos anos 70 na produção. Entre os versos, tem alguns trechos de conversas que ela teve com o Ângelo durante o ano do divórcio, que foram uma indicação, uma sugestão do terapeuta dela. E ela decidiu incluir aqui esses áudios. E a música termina também com pedacinhos de uma mensagem de voz bastante emotiva que ela mandou pra um amigo, pra uma amiga. E ela se inspirou, de acordo com ela, né, no Tyler, The Creator, e no rapper britânico Skepta, pra adicionar esses áudios na produção e que isso acabou deixando essa faixa ainda mais pessoal e ainda mais íntima. A quarta faixa é cry your heart out, então chore todas as lágrimas que existem no seu coração. A quinta faixa é oh my god, então, oh meu Deus. A sexta faixa é can I get it, será que eu posso ter isso? E a sétima faixa é I drink wine. A gente sabe um pouquinho sobre I drink wine, vamos conversar sobre ela então. Essa faixa, de acordo com a Adele, é sobre um curto período de tempo na vida dela, depois do fim do seu relacionamento, quando ela começou a frequentar alguns bares e clubes em Los Angeles, algo que ela não fazia desde a maternidade. A Adele disse que essa música é sobre autodestruição, sobre a relação dela com o álcool, que pode, por vezes, ser perigosa. Se ela bebe vinho, ela diz que é tranquilo. Mas se ela começa a beber outras coisas, como, por exemplo, licor, ela acaba perdendo um pouco o controle. Esse tipo de bebida a derruba. Então, ela não lembra do que ela fez, não lembra do que ela disse. E ela fez tudo isso, ela bebeu essas coisas e passou por essas situações por mais ou menos um mês. Então, ela fala sobre isso, sobre esse período nessa música. A oitava faixa se chama Night Parking. E a gente tem o pianista de jazz, Ariel Garner, acreditado aqui como um feat, como uma parceria. Mas ele já faleceu. Então, eu assumo que a gente tenha, talvez, aqui uma interpolação, um sample ou algo nesse sentido. Essa faixa, ela parece apresentada na checklist como um interlúdio e não como uma faixa normal. E Night Parking significaria algo como estacionando à noite, estacionar à noite, estacionamento noturno. Logo em seguida, a gente tem a faixa Woman Like Me, na posição número 9. Então, mulher como eu. Então, na faixa número 10, a gente tem Hold On, Segure Firme. Essa é uma música descrita como sendo o otimista. Uma música mais leve no meio dessa dor, desse sofrimento, desse caos que a Adele aborda por aqui. Um trecho, um verso da faixa, diz o seguinte. Let time be patient, let pain be gracious. Então, deixe o tempo ser paciente, deixe a dor ser graciosa. E, em determinado momento da música, a gente tem um coral com as amigas da Adele cantando. Just Hold On, apenas segure firme. E a Adele chamou essas amigas dela pra fazer essa gravação no estúdio, ao invés de chamar um coral, porque essa era uma frase que as amigas sempre diziam pra ela, disseram muito pra ela, durante o período do divórcio, durante os momentos mais difíceis dos últimos três anos. Então, é super significativo. A penúltima faixa, a faixa número 11, se chama To Be Loved. Então, para ser amada. E a última faixa, que é a número 12, é Love Is Again. O amor é um jogo. E a gente tem algumas informações sobre essa faixa final. Primeiro de tudo, ela tem sete minutos de duração. Segundo, a Adele disse que o filme Bonequinha de Luxo tava passando na televisão do estúdio quando ela tava compondo e gravando essa faixa. E ela disse que ela escreveu essa música como sendo a música que o final desse filme merecia, mas que também é uma música sobre a vida dela. A gente sabe que essa música tem na sua produção elementos de cordas, de jazz, que ela tem um vibrato, e ela foi descrita por algumas pessoas que escutaram como sendo um nocaute. O primeiro verso da música diz All your expectations of my love are impossible. Todas as expectativas que você tem do meu amor são impossíveis. Uma das outras músicas dessa checklist padrão do álbum é descrita como uma promessa de um novo amor. E a gente sabe alguns versos dessa música. Mas a gente ainda não sabe qual é essa música exatamente. Eu imaginei que poderia ser To Be Loved, mas é só um palpite meu. O verso que a gente já conhece diz I just want to love you for free. Eu só quero te amar de graça. Everybody wants something from me. Todo mundo quer algo de mim. You just want me. Você simplesmente me quer. A Target também vai lançar uma versão especial do álbum com três faixas bônus. A primeira delas se chama Wild Wild West. Oeste, selvagem, selvagem. A décima quarta faixa, a segunda faixa bônus, é Can't Be Together. Não podemos estar juntos, ficar juntos. E a faixa bônus final é Easy On Me, mas uma versão diferente. Num dueto com o cantor Chris Stapleton, que também vai aparecer no Red, Taylor's Version, que vai ser lançado pela Taylor Swift na semana anterior, ao 30. A Adele disse que ela estava muito frágil enquanto ela trabalhava nesse álbum. Então, por conta disso, ela decidiu trabalhar com poucas pessoas. Ela está acreditada como compositora de todas as músicas do álbum, o que não é novidade. A Adele é uma pessoa que escreve as suas próprias músicas. E ela tem um ou outro nome de artistas importantes, produtores importantes, trabalhando com ela. Easy On Me, My Little Love e outras três faixas do álbum foram escritas com o Greg Kirsten, com quem a Adele já tinha trabalhado várias vezes previamente, e com quem ela escreveu Hello, que é um dos maiores hits da carreira dela. Hold On, Love Is Again e Woman Like Me foram escritas com o Inflo, um produtor do norte de Londres, que trabalha bastante com Danger Mouse. A faixa seis, que é Can I Get It, foi trabalhada junto com Max Martin e com Shell Beck. A abertura Strangers by Nature foi feita com o compositor sueco Ludwig Goransson. Talvez eu esteja pronunciando bem errado, mas é sobre isso. E a penúltima faixa, To Be Loved, foi feita com o cantor e compositor canadense Tobias Jessel Jr. Ele já tinha trabalhado com ela antes também. O álbum 30, 30, vai ser lançado em CD, em vinil, em fita cassete, e também, é claro, em formato digital. Pra finalizar esse vídeo, eu vou compartilhar com vocês algumas pequenas curiosidades e informações que a Adele também revelou sobre o projeto. A Adele disse que ela ama muito esse álbum. Ela falou que ela sempre disse que o 21, que é o álbum de maior sucesso, que foi o álbum com sucesso mais estrondoso da carreira dela, é um álbum que não pertence mais a ela, que ela acabou deixando pra trás porque não tem mais a ver com quem ela é. Mas que ela acredita que o 30 não vai funcionar dessa forma, que o 30 realmente é um álbum que ela não vai deixar, é um álbum que representa exatamente quem ela é. Ela também revelou que não tem uma música bombástica como o Hello no álbum, mas que isso foi proposital, porque ela não queria que a história dela, que essa história que ela estava contando aqui, soasse daquela forma. Como nos seus álbuns anteriores, os vocais finais são também os vocais iniciais. A Adele não é uma pessoa que regrava vocais, porque ela acredita que as demos originais têm um carisma e uma energia e uma certa urgência que acabam se perdendo se você decidir regravar. Então, os vocais que a gente vai escutar são os primeiros vocais que ela gravou nos seus primeiros dias de estúdio pra cada música. Por último, a Adele revelou que esse álbum foi como um amigo pra ela ao longo de toda essa jornada que ela enfrentou e que não foi fácil, mas que agora ela se sente em paz e pronta pra compartilhar esse projeto com o mundo. Em 29 de outubro de 2021, o 30 quebrou o recorde da Apple Music pra álbum mais pré-salvo na plataforma na história, ultrapassando o Happier Than Ever da Billie Eilish, que também foi lançado em 2021. Acho que isso é só um dos vários indícios de que esse álbum vai ser outro grande sucesso na carreira da Adele. E eu tô muito animada pra ver como as coisas vão se desenrolar, como vai ser esse álbum. É óbvio que a gente vai ter vídeos aqui no canal de reação ao álbum, de análise do álbum. Então, se você ainda não se inscreveu por aqui, já aproveita e se inscreve pra você não perder. Obrigada por ter ficado até o final. Espero que esse vídeo tenha sido útil ou interessante de alguma forma. E é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo e tchau. Tchau.